Quero te falar, estou apaixonada Desde aquele baile que eu te conheci Fiquei maluquinha, cheia de vontade Um dia eu terei você pra mim Você me conquistou com seu belo sorriso Seu charme e o seu jeito de dançar Moreninho lindo, corpo saradinho Que delícia, eu quero te namorar Venha ficar comigo, venha meu filé Viajar no mundo lindo da paixão Só você podia me fazer mulher E alegrar o meu pobre coração Não vou desistir desse novo amor Meu coração está cansado de temer Temer rejeição, temer traição Mas esse risco por você eu vou correr Vou de ponta a ponta pra te encontrar Vou na boiuna, passageiro, igrejinha Vila Canaã, São Carlos Bandeirou Procuro, mas não acho meu amor Fui lá no Queiroa, passei no meia trinta Teixeira, Valkyrie e Marixão Já meio cansada, eu voltei pro baile E encontrei meu filé na Signal Venha ficar comigo, venha meu filé Viajar no mundo lindo da paixão Só você podia me fazer mulher E alegrar o meu pobre coração Sou uma MC, só quero lazer Sou Cristiane, estou no baile da Zizinha Junto com a Chiquitinha, Tazinho Piranhão E com o Zezinho Guardador no coração Sou uma MC, só quero lazer Sou Cristiane, estou no baile da Zizinha Junto com a Chiquitinha, Tazinho Piranhão E com o Zezinho Guardador no coração E com o Zezinho Guardador no coração